Olá, gente linda, gente rica do canal Fofoca, dos famosos, sejam todos muito bem-vindos ao canal, para você que não é inscrito, se inscrevam aí deixando seu super like, seu comentário, seu compartilhamento e também não se esquecendo de ativar o sininho de notificações aqui na parte de cima do seu vídeo para que o YouTube esteja aí notificando você todas as vezes que eu postar um vídeo novo aqui nesse canal de notícias e olha só, gente, mais uma vez, muito obrigado aos 3 mil inscritos aí do canal JC Fofoca, dos famosos, gratidão a cada um de vocês aí, meu povo e minha pova, ricos e lindos do YouTube e olha só, gente, como o nome já diz aí, fofoca no mundo das celebridades, dessa vez, quem seria a bafonete da vez, a bafonética, a bafonete cibernética da vez, gente, ninguém mais, ninguém menos do que Sara Shiva, Sara Shiva, para quem não sabe, é a filha da Baby do Brasil com o cantor Pepeu Gomes, a Sara Shiva que hoje em dia se intitula aí evangélica, veio nas redes sociais aí logo após o acidente que tirou a vida da cantora Marília Mendonça, dizendo aí muitas as leiras com relação à espiritualidade da Marília Mendonça e dizendo, inclusive, que a Marília Mendonça ia ser sim castigada pela sua vida terrena, o que gerou aí muita discussão nas mídias sociais, nas redes sociais, né, o pessoal realmente ovacionou a Sara Shiva e a Simone da dupla com Simara também não ficou para trás, gente, a Simone gravou um vídeo aí em resposta aos absurdos dito pela Sara Shiva. Fiquem aí com um vídeo da Simone dizendo tudo aquilo que a Sara Shiva realmente precisava escutar, gente, daqui a pouco eu volto com muito mais para vocês e olha só, não se esqueçam de deixar um super like, de comentarem, de compartilharem também os vídeos com os seus amigos e com os seus familiares. Beijos, beijos e até daqui a pouco com muito mais para você. Você acha que isso vai passar em branco diante de Deus? Quem te disse que vai passar em branco? Não, não vai, meu bem, não, não vai. Porque é o seguinte, além de você estar levando a sua alma para as trevas, você está levando, você que canta, milhares de pessoas a levantar a mão, fechar o olhinho e adorar ao que está sendo liberado nessa música que não veio do Senhor. O poderinho, encosta-te. Se puder matar o irmão, mata. Que tipo de crente é você? Que se puder matar o seu irmão, você mata? Pelo menos com essa língua venenosa. E vê essa semana uma frase de um amigo meu, Léo Brandão. Enquanto estão vivos, fazem distinção. Depois que morre, tem compaixão. Não é isso. Estou falando para os crentes religiosos, tá? Como dizem os mais antigos, cuidado com a caneta que você escreve a sua vida. Porque de repente você quer ser santo demais. E aí tanta coisa. E aí você quer que Deus lhe perdoe, que Deus lhe ame, e o seu próximo morra vai para ele.